PING PANG Bebê-pim Bebê-macaquinho-banananas Macaquinho-banananas Macaquinho-banananas Bananas Mamãe Macaquinho-banananas 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 Bananas Papai Macaquinho-banananas Macaquinho-banananas Bananas Vovó Macaquinho-banananas Macaquinho-banananas Bananas Bananas Vou fumar aqui um bananã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n Vim Bananana- upfront Vim Bananana- surrounds Be-be-carro Bum-bum Vrum Vrum Bebê carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Bebê carro, bumbum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovo carro, bom bom, vrum vrum! Vovó carro, bom bom vrum vrum Vovó carro? DiRiGIR BUM BUM VRUM VROVÓ CARRO DIRIGIR BUM BUM VRUM VRUM DIRIGIR BUM BUM 내� SALOS E SALOS BUM BUM VROVUM Vrum, 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 salvos e salvos! É o fim! Vrum, 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 vrum! É o fim! Vrum, vrum, vrum! É o fim! Uuuuh! É tubarão dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tubarão Vão caçar Vou caçar Foge, foge, duru etua Foge, foge, duru etua Foge, foge etua Foge, foge, é Sons e salvos É o fim É o fim Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, iô, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, iô, valentão Carro de polícia! Iô, 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 i Yo-yo-yo-ho, yo-yo-re Yo-yo-yo-ho, yo-yo-re Bebê tubarão, dubarão, dubarão Mamãe, tubarão, dubarão, dubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos É o fim 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 Papai! Mamãe! Irmão! Irmã! E eu sou o bebê! Divertida família Vrum Vrum Papai está dirigindo Dirigindo pro trabalho Vrum Vrum Bebê Vrum Vrum Bebê Mamãe está dirigindo Dirigindo pra piscina Vrum Vrum Tibum Vrum Vrum Tibum Irmão está dirigindo Dirigindo pro zoológico Vrum Vrum Ic Ic Vrum Vrum Ic A família Vrum Vrum Irmã está dirigindo Dirigindo pra escola Vrum Vrum ABC Vrum Vrum ABC O bebê está dirigindo Dirigindo pro parque Vrum Vrum Ha Ha Vrum Vrum Ha Ha Carros felizes Uma feliz família Somos a família Vrum 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 Ah... Hoje o Bebê Tubarão parece um pouco cansado Ah... Você está com fome, certo Bebê Tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o Bebê Tubarão? Haaa Hã... Alguma coisa caiu do navio Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão a comer essas frutas deliciosas pra se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos! Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho, duru-duru, morango vermelho, duru-duru, morango vermelho, duru-duru, morango vermelho O bebê tubarão virou um morango tubarão por ter comido todos os morangos! Estava gostoso, bebê tubarão! Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Mirtilo azul, duru-duru-duru, mirtilo azul, duru-duru, mirtilo azul Dessa vez o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão! Você está ótimo! Me pergunto que fruta cítrica é essa? Ah! É uma toranja rosa! Hum! Tão refrescante! Olhar para elas me deixa com água na boca! Toranja rosa, duru-duru-duru, toranja rosa, duru-duru, toranja rosa, duru-duru, toranja rosa O bebê tubarão se transformou em uma toranja! Tão doce e azeda! Essa fruta é verde e tem listras onduladas Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Melancia verde, duru-duru, melancia verde, duru-duru, melancia verde, duru-duru, melancia verde Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia! Parece um pouco com algas! Morango vermelho, duru-duru-duru, metilo azul, duru-duru, toranja rosa, duru-duru, melancia verde Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes! Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez! Tchau! Bebê tubarão, du-duru-du-du-du, tubarão, du-duru-du-du, tubarão Mamãe tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turudu Foge, foge, turudu Foge, foge, turudu Foge, foge, aah! Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim Sim Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera Titiá, tubarão 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 Primos, tubarões Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Beber tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos É o fim Oi, amigos Bom dia Bom dia, bebê tubarão Amigos, tenho um problema Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ahn? A família tubarão não parece muito feliz Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor Viram? Não concordam? Oh, o mar ficou rosa Viram? O mar fica muito melhor rosa Mar rosa Durududuru Mar rosa Durududuru Mar rosa Durududuru Mar rosa Nem pensar Azul é melhor O mar sempre foi azul E fica melhor desse jeito O mar está azul O mar está azul dessa vez Mar azul Durudududuru Mar azul Durudududuru Mar azul Durududuru Mar azul Não, não, não O mar laranja O mar laranja é o mais bonito Esperem só Esperem só para ver como o laranja é incrível Amigos, olhem! O mar ficou laranja! Mar laranja Durududuru Mar laranja Durududuru Mar laranja Durududuru Mar laranja Não importa o que dizem Verde é melhor Eu acho que vocês estão enganados Nada se compara ao verde O mar ficou verde Assim como o vovô tubarão Mar, verde, duru-duru-duru Mar, verde, duru-duru-duru Mar, verde, duru-duru-duru Mar, verde Espera! Rosa é a mais bonita Azul é a melhor cor Laranja é a melhor Vamos decidir a melhor cor De uma vez por todas Essa não Parece que a família tubarão Está tendo uma discussão O mar está mudando Para várias cores Estrela do mar, polvo Todos eles mudaram de cor também O mar está ficando Com uma cor estranha Ah não Um peixinho está chorando O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original Me desculpe, peixinho roxo Só pensamos nas nossas próprias cores Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você Uau! A família tubarão está limpando o mar O mar é mais bonito do jeitinho que ele é Assim como todas as cores da família tubarão Família tubarão Duru-duru Família tubarão Duru-duru Família tubarão Duru-duru Família tubarão A família tubarão parece ótima Com todos nadando juntos Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez Até a próxima Tchau, amigos! Bebê tubarão Mãe tubarão Tuparão Tuparão Vovó Tubarão Tuparão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sãos e salvos É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Tubarão Vou caçar Tubarão Tubarão Oh não, não Dançarino Ah sim, sim Assustador Não, não, não Agitamos Ah sim, estamos sim Foge, foge Duru, 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 duru Foge, foge Duru, duru, duru Foge, foge Duru, duru Foge, foge Ah! Aaaaaa! Ah, sim! O bebê tubarão está nadando pelo mar. Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do bebê tubarão estão ali. Amigos, vamos seguir o bebê tubarão. Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos. Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto, que brinquedo é esse? Uau! O bebê tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro, duro, duro de pelúcia! O ursinho duro, duro, duro de pelúcia! Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo! Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Amigos, vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ic-tic! Ic-tic! Hum... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum-vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro duro, duro, duro! Caminhão monstro duro, duro, duro! Caminhão monstro duro, duro, duro! Caminhão monstro... Uau! Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah! O bebê tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o bebê tubarão? Uhul! Bebê tubarão! Duru, du, 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 tão empolgante! Duru, du, 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 tão divertido! Duru, du, 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 jogos de tubarão! O bebê tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, bebê tubarão! Ursinho, duru, du, 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 robô! Duru, du, 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 caminhão monstro! Duru, du, 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 videogame! Bebê tubarão! Brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau!